Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é especial porque ele faz parte da primeira etapa do desafio Nina Secrets Collection que eu estou participando! Carinha minha torcida! Eu sou Isabelle de São João e eu vou ganhar! Vem time! Deixa eu explicar... Deixa eu explicar pra vocês. Nina Secrets Collection é uma caixa por assinatura mensal que faz parte da loja Nina Secrets Store, que é da blogueira Nina Secrets e a caixa é assim, ó. Essa daqui foi a do mês de maio. A caixa é colecionável e é de madeira. Ótima para guardar busgangas. E dentro da caixa vem peças exclusivas. Nessa veio essa bomber jacket aqui, ó, que ela é no tamanho oversized. Ao longo do vídeo vocês vão ver que eu estava com ela, né? Deixa eu ver se ela tá... Tá cheirosa. Veio também essa blusinha, olha só, de rendinha. Muito lindinha, gente. Combina com tudo. E ela está assim, um pouquinho amassada, porque eu usei hoje, eu gravei esse vídeo hoje. Vem uma necessaire, que ela é colecionável também, ó, é a mesma estampa. E dentro da necessaire veio esse quartetinho de sombras, ó. Eu vou deixar aqui no box de informações um link, caso vocês queiram assinar a caixa e saber mais sobre. E o tema do primeiro vídeo é empoderamento feminino. Gente, eu juro pra vocês, eu li vários textos, eu visitei vários sites pra poder fazer esse vídeo e passar uma mensagem pra vocês. Eu espero muito que acrescente algo na vida de vocês, assim como acrescentou na minha ter pesquisado tudo isso. E vamos lá assistir. Você sabe o que é empoderamento feminino? Empoderamento feminino é o poder que nós mulheres temos sobre a nossa vida, seja em casa, no trabalho ou nas ruas. Quanto mais voz e poder a mulher tem, menos são as chances dela aceitar qualquer tipo de insulto, dominação e imposição pelo simples fato dela ser mulher. Ao contrário do que muitos pensam, isso não significa que as mulheres devam receber mais poderes que os homens, mas sim os mesmos direitos e oportunidades. Afinal, se os homens podem fazer o que querem, as mulheres também podem. O que a gente quer não é estar acima, não é ser melhor, é simplesmente ter as mesmas oportunidades. Sem aquele rótulo de, isso é coisa de mulherzinha ou, isso não é coisa pra você. É empoderamento e conquistar mais liberdade. Ter influência e se fazer respeitar não por ser mulher, mas por ser gente. É viver a sua vida pelas suas escolhas e não por pressão dos outros. É ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Você tem liberdade sobre o seu corpo e sobre as suas escolhas. Você tem o controle da sua própria vida. Quem foi que disse que a gente não pode ser o que quiser só porque a gente é mulher? Quando se sentir mal, lembre-se que tudo o que você é, é incrível da sua maneira. Não mude pra se adequar à sociedade. Faça aquilo que te deixa feliz. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês perceberam, eu tentei fazer algo diferente do convencional aqui no canal. Obriguei o meu pai a ir comigo filmar, coitado. Ele nem tava acostumado a gravar. Ele voltou pra casa com certeza bastante estressado comigo. E vamos torcer por mim, tá? Porque se eu ganhar, eu vou pra São Paulo gravar com a Nina Secrets. E quem assistiu a minha live aqui no canal, tem um tempinho, eu falei que a blogueira que eu mais admiro é ela. Então, ó. Tinha Isabelle, comenta aqui nos comentários, tá? Tô pensando em eu mesma criar uma torcida pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Dá like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vamos conferir se eu fiz tudo certo. Por quê? Eu sou um pouco lerda. Pode ser que eu esqueça alguma coisa. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma